Então, ali é a nossa querida ilhazinha, e aqui é caminhando sobre a água congelada. E aqui é o resto do lago que está congelado. Nem dá mais para patinar no gelo, porque está cheio de neve, então só dá para caminhar mesmo. Não houve nenhum crack, então acho que o gelo está bastante sólido. E agora, vocês estão tranquilos ou vocês ainda estão com medo? Para de chumar. Pai, quando vocês vão até que descer, aqui é a Elsa, aqui não tem medo. Nem sinto o fio na mão. É? Não estava mais com medo? Não. Eu nem estava com medo. E agora, você vai para onde? Vou voltar lá para poder escorregar três segundos. Ah, eu achei que vocês iam voltar pelo outro caminho. Bom, então não vamos poder terminar a travessia, porque já estamos voltando, né? O Ricardo, você quer voltar pelo outro caminho? O Ricardo, você quer voltar pelo outro caminho? O Ricardo, você quer voltar pelo outro caminho? O Ricardo, ele falou que ele queria escorregar também. Totalmente duro o gelo, que nem que a gente queira quebrar, não quebra. Acho que isso é mais ou menos seguro. Faz até uns cagumas. Tem muita forma aqui, para a galera passando. Tem uns lugares que a galera passa mais, aí fica mais. Agora fica o bicho até não, não está mais com medo, né? Eu nem comecei a estar com medo. Vixe, então você ainda vai ficar com medo? Nem começou ainda. Aí. Puxa vida. Puxa vida. Meu Deus. Chegamos na ilha. Invadir. Invadir. Meu Deus, essa ilha fica completamente isolada do universo, pelas águas, durante nove meses do ano. E a gente... A Gabi escorregou na neve. Meu Deus. Olha lá, caindo a neve da árvore. Pode ser algum esquilinho assassino. Não, é um nanau. É um esquilinho, com certeza. Na verdade, você só tem que tomar cuidado com raposas aqui. Porque raposas realmente vivem nessa ilha. Ricardinho, você quer voltar ali pelo outro caminho? Ah, e eu tenho uma prova de que raposas... Agora eles já estão aqui, desde... E eu tenho uma prova. Nossa, olha lá. Vamos. Ó, peraí, vamos combinar aqui. Então, Gabi, você vai voltar pelo outro caminho, ou você vai voltar por esse? Por esse. Quer que eu volte com você por aí? Ou você quer que a mamãe vá com você? Então tá, gente. A gente vai voltar pelo outro caminho. Tchau, galerinha. Vocês podem ir por esse, tá bom? Tchau, galerinha. Nos vemos em casa. Até mais. Gabi, se você achar algum baú do tesouro aí na ilha, pega pra gente. Eu não quero dividir com você. Hum, sniffe. Hoje é dia da amizade. Tchau.